Você sonhou com vestido? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Vestidos. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Boa noite. Sonhei com um vestido azul claro, indo para a igreja. Éramos um grupo. Por exemplo, entrávamos em um ônibus e começaram um alvoroço e o motorista não sabia dirigir direito e eu tomava a direção do ônibus. O que significa? Bom, o fato de você estar usando o vestido azul claro, representa que você tem uma psique desenvolvida a ponto de prestar consultas acerca de assuntos importantes do seu entorno. Ali, você tem ali um desenvolvimento extraordinário, porque se o azul fosse escuro, você não estaria apta para dar conselhos e para tomar decisões. Mas como o azul do seu vestido era mais para claro, então fica bem claro que você é uma pessoa apta para tomar decisões, para dar conselhos, porque o seu nível psicológico é bem desenvolvido. Você é uma pessoa bem informada e quanto ao conhecimento, não fica na zona de conforto. Você vai em busca aí pelo aumento do seu saber. Agora, você tomou a direção do ônibus. Se você sabia dirigir no sonho e se você conseguia dirigir o ônibus, então representa que você vai fazer reparos nos projetos ali. Projetos, pode ser que você faça parte do projeto ou pode também se tratar de projeto alheio. Será muito importante a sua atuação no sentido de combater gaps, que significam defeitos. Quando um projeto tem defeitos, existem pessoas que chamam isso de gaps. Então, a correção ali do projeto depende da sua habilidade, das suas ideias, do seu ponderamento. Então, quando você toma a direção do ônibus, você salva um projeto. Isso representa que você tem uma aptidão para liderança. Você é uma líder nata. Então, não tenha medo de tomar a frente de projetos, porque você tem dom, você tem talentos, você é uma pessoa bem qualificada. E esse motorista ali, que você viu no sonho, ele pode estar representando a confiança que pessoas do seu projeto ou de um projeto alheio depositaram em algo que era falso, mentiroso, enganoso. Esse motorista ali representa algo no qual se acreditava, mas não era verdadeiro. E você toma a frente de tudo isso, corrigindo o projeto, colocando tudo nos eixos. Ele é um sonho muito positivo. Não tenha medo de crescer na vida, porque você tem um grande potencial para apresentar. É o que diz o seu sonho. Se você não tivesse conseguido dirigir o ônibus, você não teria a aptidão necessária para liderar, para ir adiante. Se outra pessoa estivesse conduzindo muito bem o ônibus, isso representa que você dependeria da ajuda de terceiros espirituais ou carnais para seguir adiante na sua jornada. Mas como você tomou a frente, você tomou o volante do ônibus, então, na vida desperta, você vai tomar a liderança de algo importante ali, tá? Pode ser dentro ou fora da sua igreja. Pode ser na sua profissão também, tá? Ou pode ser também dentro da família. É um sonho muito positivo. Se você sonhou nesse sentido, então somente alegre-se e agradeça de coração, porque você vai ser bem vista, bem honrada. Porque você, na verdade, salvou o projeto, você salvou o pessoal no sonho. Você evitou que o pessoal, que o projeto, corresse riscos maiores do que aqueles que vinha correndo até então. Então, graças ao seu talento, será percebido ali que algo era enganoso, algo não estava somando. E você pode ser vista ali como uma pessoa que ganha grande honra. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para a página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua buscaje prática. Você visualiza com simplicidade assuntos importantes nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você e vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. E aí Obrigado.